Você vai ver o mês que vem Aproveita e coloca o dinheiro aqui pro senhor Com pau sua pra mim de presente Pra mim ver vídeo, beijo, tchau Mãe, mãe Porque meu pai só fica viajando Chama moleque Chama cachorro Iniciando mais oito videozão aqui rapaziada Porque meu pai só fica viajando Fazer um videozão velho de guerra Rodovia Anhanguera Sentindo Cajamar, São Paulo Tessana, mulher clarela Vão, mulher, com cervezão do Bahia, cachorro É isso aí rapaziada O bagulho é louco, o processo é lé Então sai da minha frente Delegar o vídeo ali atrás E tão iniciando outra aqui agora Tô vindo lá de bom retiro, né mulher Centro de São Paulo Vem fazer um exame psicoteco Vem fazer um exame psicoteco, né mulher Então chama cachorro pro cabelo louco Obrigado a todo mundo rapaziada Obrigado, dá um monstro moleque Do Bahia da CV300 Vamos passar aqui no pedágio agora Papai, eu mandei, eu mandei, eu mandei o meu nome pra você Aí, vem aí Espero que os polícias não estejam aqui Ah, lembrando, eu não peguei a luva hoje Esqueci Esqueci de pegar a luva rapaziada Esqueci, o bagulho é louco Por que que nas festinhas minha mãe Tá sempre só, sem meu pai Oh mãe, me responda essa pergunta Toda vez que procuro você disfarça Fica triste pelos cantos com os olhos Cheios de água Minhas coleguinhas sempre ficam brincando Pra ver que tem o pai melhor Uma diz que o pai a leva para o shopping Do chão, moleque É isso aí rapaziada Quem quiser vir aí pra Santana de Parnaíba Passou o pedágio ali da Passou o pedágio ali Aqui da Lenguera Primeira saída aí Por Vila Santana de Parnaíba, retorna Você pega a primeira saída aqui Pra ir pro centro de Santana de Parnaíba É... e assim vai Deixa eu só ver aqui a saída aqui pra vocês Deixa eu só ver o número da saída aqui pra vocês Saída 29 da Lenguera rapaziada Entrou aqui a primeira direita Passou por debaixo do túnel ali A primeira esquerda Só seguir reto Você vai sair lá no centro de Santana de Parnaíba Moleque Não tem segredo rapaziada Saiu aqui da Lenguera Saída 29 da Lenguera ali Saída 29 da Lenguera Passa aqui por debaixo do túnel Da Lenguera do outro lado E só seguir essa avenida aqui Avenida Essa avenida aqui é a... Esqueci Ah, dá uma de uma branca Avenida Tenente Marquins Só seguir ela retorna aqui Você vai sair lá no centro de Santana de Parnaíba Cachorro Chama cachorro Seguir retão aqui Só seguir reto rapaziada Não entra em nenhum lugar mais Só reto Retão Retão louco Retão que você vai sair lá Centro de Santana de Parnaíba Aqui é Cajamar ainda, entendeu? Aqui é o bairro de Cajamar Bairro de Porvilho, Cajamar Eu vi, eu trouxe a mochila Tá aqui dentro da bota Capa de chuva Tá um peso do cabrúnculo Ainda bem que eu não peguei chuva no meio do caminho Não peguei chuva, ainda bem Tô chegando já em casa Entendeu, louco? É isso aí rapaziada O bagulho é louco É isso aí Pegou ali, saiu Vim reto Veio reto Vem reto Vem reto Vem reto Conhecer a cidade histórica aí De Santana de Parnaíba Vou pegar em Anguela Sentido de um dia aí Loco E pica uma marcha E pica uma marcha Moleque Pica uma marcha que você chega Vem reto Vem reto Vem reto Vem reto Quase bateu, moleque, tu é louco, foi por pouco essa, hein, foi quase. O tiozinho passou na faixa, negaço, na faixa, faixa não, aqui não tem faixa não, ele passou em cima da faixa branca, mas não tem faixa de pedestre, mas o pessoal deixa passar, o outro tá parado ali, tiazinha passando aí, bairro de Polvilho, Cajamar, daqui a pouco nós chega em Santana, rapaziada, quando eu chegar lá em Santana, eu desligo o vídeo, chega lá, eu desligo, beleza? Acompanha, moleque, vai passar aqui? Eita, pô, freia titia, passou no bagulho ali, vai nos 70, é louco, moleque! Nós tá como? Daquele jeito na Avenida Tenente Marquinhos! Ausada, tipo32. Ô, tchau, tchau, tchau! 되는구나, tchau, tchau, tchau! Dê, é aí! Tchau, 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 tchau! Dê, você também? Deixa a moto morrer Deixa a moto morrer E cabrum Movimento da bexiga aqui hoje Você é doido cachorro Venido Tenente Marquins Que é chamada de guerra E é rapaziada Chama moleque Tá piscando? Piscando então tá gravando Vando na moleque Venidinha aqui é da hora Farolzinho fechou Um monte de gente querendo passar na faixa Farol tem que respeitar né cachorreira Agora abriu nós acelera Nós pica a marcha Esse cruzamento aqui também é bem embaçado Chegar em casa rapaziada Dá uma lavada na CB Peguei a chuva com ela ontem Está tudo suja Dá uma lavadinha na vestida né cachorro Dá uma lavadinha na CB e já era Os cara colocou uns bagulho ali Acho que é câmera Acho não Com certeza é câmera Tem umas 10 câmeras ali Então rapaziada Estou chegando aqui de vida de Santana de Parnaíba Com o Cajamar Aqui na frente Nessa rotatorinha aqui Na frente ali Então Pode chegar ao vídeo por aqui Que eu já estou chegando em casa Aqui que é a divisa Nessa ponta aqui Essa ponta aqui pra trás é Cajamar E daqui pra frente é Santana de Parnaíba Então chama moleque Falou pra todo mundo Nós estamos juntos Bahia da CB300 Eu abaixo a cabeça E começo a chorar Oh pai Volta pra minha mãe Oh pai Pai